Como tirar print ou foto da tela nos celulares da Motorola aí, Moto G3, G4, G5 e demais versões aí da Motorola aí. Então pessoal, para tirar o print na tela do seu Moto G aí, você vai segurar as teclas volume para baixo e a tecla power ao mesmo tempo. Vai dar um toque, segurar por 3 segundos, ele vai tirar o print e vai aparecer aqui na barra de notificações para você abrir aqui e visualizar aqui. Você pode escolher aqui o aplicativo para abrir a imagem e aí está a tela print dos que você acabou de tirar no seu Android aí. Aí você tem a opção aqui de compartilhar também, se quiser compartilhar nas redes sociais, em WhatsApp, Facebook, pode excluir também se você quiser e pode abrir se você desejar aí. Ele vai estar localizado também pessoal, se você quiser saber a pasta aí que fica salvo os seus prints, ele fica no abasamento interno. Se você não tiver o ES File Explorer aí, instale para você poder localizar seus arquivos aí nas suas pastas. Ou se você tiver algum gerenciador de arquivos aí no seu aparelho, você pode abrir também, acessar a memória interna e ele vai ficar na pasta Pictures e Screenshot. Aqui vai estar o print que você acabou de tirar e pode abrir aí com qualquer visualizador de foto, qualquer aplicativo. Então pessoal, essa é a dica de hoje, como tirar o print no Moto G. Se você gostou, deixa o seu like aí, comenta, se inscreve no canal também, estou aguardando você no próximo vídeo, amanhã. Até lá galera, valeu, abraço!